E esses livros vinham através de quem, Marcelinho? É porque acho que um poeta e um autor vai pegando na mão da gente. Tem uma hora que você não sabe, eu peguei na mão de Manoel Bandeira. Mas o Manoel Bandeira, para me deixar na mão do Mário de Andrade, é um passo, porque você vai conhecendo o movimento modernista e tal. Aí aqui ali, vamos dizer que tenha sido, nem lembro, mas vamos dizer que aqui ali eu descubro que um livro do Genê foi traduzido por não sei quem, que falou do Genê. Um foi te levando a outro. Um vai levando, um vai deixando na mão do outro a responsabilidade da alma daquele cidadão. Então a gente percebe que a Cecília Meirelles tem uma hora que é importante para nos ajudar a atravessar a esquina. E o Genê foi importante nesse sentido. Quando eu encontrei o Genê, eu encontrei um universo de cadeia, um universo, sabe, em Paris, um universo do submundo de uma cadeia, com as travestis, com os ladrões. Eu ficava impressionado, impressionado com a linguagem também. Era uma linguagem muito viva, muito sexuada. O Genê é incrível nesse sentido. Teve uma época que uma propaganda do Boticário mostrava um homem entregando um perfume para o outro, aí gerou toda uma polêmica nas redes sociais. Esses homofóbicos dizendo que é que absurdo é esse e tal, não vou comprar mais esse perfume e tal. E um outro grupo defendendo que a Boticário foi muito corajosa e também de alguma forma acabou educando uma parte da população brasileira sobre esse assunto. Mas, olha só, quem foi educado pelo Genê não precisa do Boticário. Eu fui educado pelo Genê aos 15 anos. Sem ter que comprar um perfume, né? Sem ter que comprar um perfume de jeito nenhum. Aliás, o cheiro não era de perfume, não. O cheiro era de suor, de virilha. Entende? Então, a literatura está exatamente nesse lugar. De nos deseducar até. Porque eu acho que literatura deseduca. Deseduca em que sentido? A gente está todo educado para uma coisa. E aí A CIDADE NO BRASIL